Olá sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal salobra digital estamos agora aqui nas ruínas da igreja de Santo Antônio aqui em anagoinhas cidade que fica aproximadamente 110 km de Salvador a construção dessa igreja foi iniciada em meados do século 19 com a chegada de um padre português o João Augusto a igreja de Santo Antônio nunca foi finalizada fica na entrada da cidade bem aqui no bairro de Alagoinhas velha e é considerada o maior patrimônio histórico da cidade e essa praça aqui também é muito bonita e cria um cenário que parece que saiu de um filme vou dar um giro agora aqui ao redor da igreja para vocês terem noção de a cidade tão bonito quanto foi esse projeto lembrando que não é permitida a entrada aí nessas ruínas tá vendo ali aquelas estruturas parece que foi colocada devido a ação do tempo é tipo um escoramento né acredito que para reforçar a estrutura e não acontecer nenhum tipo de acidente as paredes da igreja foram erguidas com argamassa de argila e sangue de boi um pouco estranho né esse tipo de material né de construção mas acredito que deveria ser o usual da época e olha para isso pessoal olha a espessura dessas paredes e olha a altura dessa construção muito incrível né como é que eles conseguiam levar esse material de construção e e fazer tão alto né então é isso aí espero que vocês tenham gostado de conhecer esse lugar tão bonito e se gostou do vídeo deixe seu like se inscreve no canal ativo Sininho para receber as notificações dos novos vídeos até a próxima tchau tchau tchau